Sábado de noite eu vou A beleza de Maria ela só tem pra dar O corpinho que ela tem, seu andar é quebradinho, mexe com a gente Aquela nem nem, ela nem nem, ela nem nem Ela nem nem, mas ela vem dançar o cu E eu vou me arrumar na um pingada, já ganhei seis Agora vou inteirar, são sete meninas, são sete do outro Sete um pingada, certeza que eu tô Sete meninas, são sete do outro São sete um pingada, certeza que eu tô Eu tô até mais se for preciso É nessa pisada até mais sem um dia Sábado de noite eu vou Vou na casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar o goco e arrastar o pé Sábado de noite eu vou Vou na casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar o goco e arrastar o pé É no caminho da roça A beleza de Maria ela só tem pra dar O corpinho que ela tem, seu andar é quebradinho, mexe com a gente E ela nem nem, ela nem nem Ela nem nem, ela nem nem Ela nem nem, mas ela vem dançar o goco E eu vou me arrumar na um pingada, já ganhei seis Agora vou interar São sete meninas, são sete do outro Sete um pingada, certeza que eu tô Sete meninas, são sete do outro São sete um pingada, certeza que eu tô Simbora! É de arrastar a sandália no chão até mais seu dia Outra vez! Sete um pingada, já ganhei 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 um ping